É mais uma F Quem é? DJM Eu anônimo E o CL Deixa o box embaçado Saio de toalha molhada do quadro E eu só quero do que ela tem embaixo Danadinha bem cuidada Gostosinha perfumada Tô com água na boi Olhando essa safelda Olha como ela vem Fogosa Enflorando pedindo Na treta que ela gosta Já vi que tá tarada Tá mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara Pebequinha malvada Descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Oi, quer, quer tomar Pebequinha malvada Descendo ela trava Diz que como isso não para Quer tomar, toma, 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 toma Toma sarrada Que, quer, quer tomar Que, quer, 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 quer Olha como ela vem Vem, 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 vem Olha como ela vem Na mão intencionada Joga, 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 joga na minha cara Na mão intencionada Joga, 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 joga na minha cara Mão intencionada Joga, 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 joga na minha cara É mesmo, mané Quem é isso? DJM Eu anonimo E o CM E o Pico Vai, vai, vai Quero explique aquelas coisas E eu sou queira do que ela tem embaixo Danadinha, bem cuidada, gostosinha, perfumada Tô com água na boa, olhando essa safrada Olha como ela vem, fogosa Entrou na hora do pedido, na preta que ela gosta Já vi que tá tarada, tá mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara Pepequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Boita, quer, quer tomar Bepequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar, tomar, toma, tomar sarrada, quer, 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 quer tomar Olha como ela vem, 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 vem Olha como ela vem, a mão intencionada Ela joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Cara mal intencionada DHA 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 NÃO MENHA CARA Quem é o DJM? O E o ANONIMO E O CL? Quer o pique? Aquelas coisas E eu tô de você aqui